A gente arrecada alimento de dia E a noite a gente tá Pai, antes da pandemia Você já tinha feito isso antes? Eu também não, pai Primeira vez que eu faço é Então às vezes a Então às vezes vem umas paradas Pra gente aprender a dar valor Olha lá, pai Betão Pessoal aí, ó Você conseguiu perder Tô chamando as outras meninas, pai Pra trampar ela Rapaz Pera aí, eu ponho ele no grupo da mansão? Coloca É família, já? É Mas ele precisa ser batizado Cadê o pré-treino? Tem que ser batizado, pai Um ritual Chamo todo mundo lá da mansão A gente vai fazer o ritual pra entrar no grupo Três e quarenta O que você acha, Sayori? Pra entrar? Hã? Tem que entrar? O que você tá fazendo aí? Pra onde vai essas roupas? Pra quem? Então, galera A gente recebeu umas 250 camisas Que a gente vai doar pro frio aí, né? Às vezes a rapaziada não tem Camisa, né? Não tem nem o que vestir A gente vai sair doando pra Pra rapaziada da rua, né? Então Pré-treino, pai? Pré-treino? Estão falando aqui A iniciação, né? Pra entrar A gente tá bem Do ritual, né? Então vamos A gente tá na chuva pra se molhar, né? E é cardio agora, né? E é cardio agora Todo mundo Da mansão Aí, ó Ô, mãe, eu tô de apagatinha aqui Cadê Cadê sua foto no Intense de Funk? Deixa eu ver Pô, rapaz Vamos dar uma olhada nessas ideias Vamos ver Você já ficou bêbado já, velho? Já, né, velho? Olha isso Isso daqui Isso daqui explica alguma coisa Nossa, cara É um passado glorioso, né? É um passado glorioso, né? Tem uma certa história Mano, eu vi cada comentário Que você queria fazer medicina, né? Cara, eu queria Eu queria Foi um grande plano Do passado O cara falou que você vai degolar Não sou maromba inteira Colocar na mala Doido é que surge Doido é que surge Você não viu o vídeo dele? Não Ih, então assiste lá Que o Pim Pim Ele vai entender É, o Pim Pim É Vai dar certo, viu? Você viu as ampulheta Com o doloz certinho? Ah, esse negócio de Pim Pim Nos comentários, mano É, tá bom É o Pim Pim É brincadeira à parte Viu como que um sininho Veio parar No meu quarto Vizinho Vizinho alguma coisa Esse seu nome é Hoje vai acontecer O primeiro ritual Da Mansa Maromba Onde a gente vai gratisar O grande tema Para entrar no grupo No clã Ação da Mansa Maromba Então Vamos passar por lá Vizinho 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 Amém. Amém.